Eu tenho médico oito da manhã, eu não vou pra aula não amanhã. Ó, então tá atego. Pô, a gente foi um bagulho. Você já escolheu qual que você vai querer ir lá? Escolheu o quê? Ah, as duas não é hoje não, cara. Só a do Lázaro que é hoje. Ah. E tem que ir como nesse bagulho aí? É bagulho de... É o de... Mas nós é o carro-chefe, né? Vai com a roupa que a gente quiser. Ah, você tá ligado, né, Cusas? Nós é o carro-chefe. Olha, Bruno, ontem na festa do cara ela tinha que ir de roupa da escola. Roupa da escola. Eu fui com o meu moletom aqui. Menino, eu vi o Paiva postando lá, indo cheio das correntes lá, nem pra nada também, doido. Olha, é o malandrão da escola, mano. É ele. Pô, Cusão. Fala um bagulho pra tu depois, já. Mas não sei se você vai gostar muito dessa proposta, não. É mesmo? Não, essa proposta eu não gostei, já, Cusão. Eu já sei o que é. Só que eu estou... Ó, tipo, nós vamos estar com o camarote lá, né? Aham. Não, o que ele falou, né? Nem sei como que é essa porra aí, não, filho. Ah, Cusão. Se ele deixar nós fracos, eu ia ficar doido. Depois eu te falo pra você, porra. Eu tenho um. Boa, né, Bruno? Deixa eu jogar a cena aqui, velho. Tem cara com você, tá contando o passo aí. Relaxa. Tá aqui, não, tá comigo, já. Aí, aqui, aí, coxa de mão. Vai, boca! Deitei, deitei, deitei. Só o que tá colado contigo agora. Meu Deus, viado. Vem, Salvador. Vou tacar uma fogueira aqui. Doidão, aqui só tinha míssil e atacou um míssil nenhum miserável, filho. Ai, eu tô mais um, poca. Que isso? Tá com muita, né, homem? Tô com muita. E tem mais um. Tô rindo, irmão. Calma aí. Tá no marcado lá? Aham. Minha dívida, bom tiro. Deitaram ele, deitaram ele. Tá por aqui. No bled rico! Fala comigo! Tô chegando, irmão. Cadê? Acabou a... A bagunça aqui? Acabou, né? Aham. Tá com quantas aqui, ó? Cinco. Tá bom. Tá bom demais, zi. Tu viu, viado? O Rasha lá brigando com a Ingrid? Ele brigando, é? Olha lá depois. É aquele vídeo que ele tá brigando? Qual? É. Hã? Hã? Viado, os clipes. Depois eu te mando. Entra lá no Bru Cortes, tá ligado? Lá no TikTok, viado. Estourou tudo? Tudo, 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 filho. Todos. Não tem um que não estourou a boca. É mesmo, cuzão? Hã, bagulho. O que você vai ver lá? O bagulho foi de verdade, então, né? Viado, eu vou te falar. Esse do silicone eu não tinha nem vindo, viado. Nem visto. Ué, tu nem tava. Porque eu não tava. Aí depois eu só vi o clipe, tá ligado? Olha, Oxi. Aí eu peguei e postei que eu não tinha visto esse aí. Tem o cara aí. Caralho, viado. É quantos? Me salva aí, viado. É só um. Não tem moeda, velho. É telador. Vou matar ele. É telador o quê? O cara tá marcado, cara. É moeda que você quer, seu puto? Eu quero, né? Vou te salvar lá, cachorro. 1.400 moedas, Trapa. Coisa boa. Valeu, família. Tamo junto. Quase 22 mil pessoas na live. Tamo junto. É nóis. Só bora, Trapa. Deixa o likezão quando eu contar até 3, hein? Bora bater 20k de like, ó. 1, 2, 3. Deixa o likezão insano. É nóis, família. Comprar o Bocadas. Vou comprar ele... Ah, não vou comprar ele caro, não. Porque ele vai cair no loot dele, né, não, Bocadas? O cara não tem o loot lá, velho. Tem cara no meu loot? Não, no seu loot, não. Vai na torre. Ajuda aqui, seu povo. Vou te dar cola, vou te dar cola. Já caiu, já? Tá aqui, tá aqui comigo, tá aqui comigo. Já me viu? Relaxa, vai te matar, não. Ó, se ruxar, se ruxar, você fala... Ah, tô tomando tiro lá de baixo, é de mil. Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Tá aqui, até do gelo. Tá aqui. Eu tô tomando ele. Da onde você tava tomando? De mil, viado, você acredita? Lá de mil tem cara. Bora matar a caça aqui, ó. Pega o teu loot não, cara. Esse cara aí tá de colher de três. Pega aí, ó. Tem só dois gelos só, mano. Bora abrir o barracão, cara. Tem cara aqui, cara aqui. Voltei, voltei. Matou? Não. Vamos lá, eu treinei. Vamos morrer com esse boteco não, meu Deus. Olha, olha. Capa de 73 nele, viado. Ativou o seu reset aí, ó. Boa. Matou o Chico. Eu tinha um gato chamado Chico, sabia, louca? Ó. Eu tinha um gatinho lá na quebrada onde eu morava, chamado Chico. Chico mia. Que essa é velha, hein, viado. Se você caísse nessa, era foda, viado. Se você caísse nessa, eu te desconectava da cal, viado. Eu nasci ontem. Que piadinha velha, viado. Matar esse botequinho que tá aqui na frente, que ele vai ficar doido quando ver a tropa avançando. Carro forte. Eu me atirou, não. Quando ele ver o carro forte avançando, filho. Deitou ele? O cara tá só de coquinho, velho. Na janela não tem nem como atirar. Ficou umas granadas lá em cima, menino. Piadinho, tá uma bala, viado. Dei capa nele e tudo, menino. Piadinho, desceu, acho que desceu, não? Desceu, boca. Caralho, é fodendo, meu. Viado, tacaram o lance no mim, tacaram o lance, tacaram o lance, tacaram o... Caralho, mano, meu. Tacou outro lança, viado. Vai, a puta. Em cima do coco, aposta. Vai tacar a lança, cara, porra. Carinha chato, velho. Conta os caras, bota. É, bro, é dois, viado. Eu dei capa de um, oito, oito, nenhum e derrubei o outro. Aí, ó, foda. Aí, ó. É um só. É do... Ah, é muito caro, velho. Rampage! Killing spree! Killing spree! Killing spree! Killing spree! Ah, travou o emulador, boca! Caralho, viado. Que porra é essa, irmão? Mano, muita gente, viado. Os pelador vem tudo doido, né, mano? Esse moleque tá me entregando tudo, mano. Esse moleque é o quê, rapaz? Eu dei carro agora, olha a minha pena aí, minha kill. Olha a fila da porra. Vai dar pronto logo, vai, moleque. 2.600 de dano agora é porra. Morra, quase, quase, né, tropa? Quase. E aí, olha a fila da porra. E aí, olha a fila da porra.